Olá povo amigo, olha onde nós está hoje a gente hoje está fazendo uma caminhadazinha a gente está aqui no parque estadual do rio Turvo em Cajati a gente vai fazer uma caminhadazinha de um quilômetro numa cachoeira chamada Cachoeira do Lamarca a turma fala que Lamarca passou por aqui ou chegou a viver por aqui o nosso guia Anderson ali falou mas é uma guia é uma trilha autoguiada vamos lá como a gente está na natureza tem natureza olha o barulho desse pássaro ali não estou identificando mas olha o barulho lindo né vamos caminhar lá a natureza aqui é realmente sublime olha o céu que está hoje o mandai aqui segundo o nosso guia Evandro ficava um museu né que foi vandalizado tocar o fogo intencional uma pena um lugar tão bonito e o povo estragar com tudo vamos subindo é realmente tudo vandalizado olha ali tudo queimado destruído que pena mas nossa trilha continua aqui ó falta ainda uns 800 metros vamos lá oi galera eu sou a Solange e olha lá o meu gordinho esse é o meu gordinho gente subindo o morro gente isso como eu já disse esse é o Gabriel meu gordinho a gente está aqui no meio do mato nós vamos à procura de uma cachoeira e como vocês estão ouvindo eu estou um pouco ofegante pois não estou acostumada desacostumei a andar tem que aprender tudo de novo meio ofegante porque é só subida subida vamos subir aí mas vamos chegar lá casal na estrada é cultura casal na estrada agora está num lugar importante vou mostrar para vocês olha só nós estamos aqui na na cachoeira da capelinha e essa estrutura aqui que dá o nome é o bairro olha o cruzeiro aí aí ó então segundo nosso guia Evandro na década de 70 né essa construção aqui foi iniciada pelo Lamarca quando ele andou nessa região aqui então está aí um fato importante essa é a estrutura que dá nome ao bairro capelinha e a cachoeira da capelinha olha que interessante chega mais perto ali segundo o nosso guia olha por dentro isso aqui foi uma construção iniciada pelo Lamarca por isso ali na frente vamos ver lá que tem a cachoeira do Lamarca outra visão para vocês olha a mulher ali do meio do mato então está aí casal na estrada é cultura aqui a capelinha que deu origem ao bairro e uma construção histórica no meio do mato está aí mas é um lugar importante vamos seguir depois aí de meia hora de caminhada vai cansado exausto chegamos aí a cachoeira trilha do Lamarca vamos mostrar mais de perto ali para vocês a mulher ali cansada vamos lá perto está aí é um pequeno poço ali a cachoeira eu creio que a queda d'água em si deve ter aí o seu 20 metros mas bem bonito mesmo bem interessante natureza é sempre interessante está aí a cachoeira do Lamarca aqui hoje só história estivemos ali no bairro da capelinha mostrei para vocês ali a capelinha onde dá nome é o bairro e segundo o nosso guia é uma construção do próprio Lamarca está aí valeu a pena gostaria que você deixasse lá o seu like deixasse o joinha faz um comentário lá para o casal na estrada veja e que a gente possa fazer belas imagens assim para vocês está ok falou povo amigo deixa o like deixa o joinha e segue nós lá no instagram casal na estrada e aí Se inscreva no canal